Fala pessoal, bem com vocês? Meu nome é Jander Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o RoboAutoBi, certo? Essa ferramenta aí que eu acabei adquirindo aí no lançamento, no preço promocional que ele acabou lançando, se não me engano foi ontem E eu já tô adquirindo ali essa ferramenta Eu já entrei ali no grupo Principalmente a ferramenta é uma ferramenta que te possibilita ali você ter resultados Praticamente no automático, certo? Onde a ferramenta vai fazer pra você Você vai receber os sinais ali Principalmente você vai ter tudo em mãos Você que tenha um celular ou computador, certo? Que tenha internet, você vai conseguir ter essa ferramenta funcionando pra você Principalmente o RoboAutoBi é uma ferramenta muito boa E tem uma acessibilidade muito alta, certo? Ela vai, se não bater de primeiro, ele vai bater no martingueiro ali, certo? Inclusive vou deixar no site oficial aqui, ó, abaixo onde eu comprei E também vou deixar um vídeo aqui explicativo, ó Onde os meninos aí, o César Augusto Mostra na prática como vai funcionar essa ferramenta, esse robô Que vai te fazer aí você lucrar aí de 2 a 10 mil reais aí por mês, certo? Porque realmente a ferramenta ali Inicialmente ela já traz um retorno muito bom Principalmente você começando com poucos investimentos Você vai sentindo ali como é que funciona a ferramenta Porque ela vai te passando uma confiança bem maior, certo? Nesse primeiro dia aí eu já vi Que essa ferramenta é muito boa Principalmente tem uma acessibilidade muito alta, certo? Eu creio que vai ajudar bastante vocês Principalmente as pessoas que já estão há mais tempo no mercado Principalmente as pessoas que são ensinantes assim Que não entendem como funciona o mercado Principalmente uma ferramenta que tem uma acessibilidade muito boa ali Ele vai te dar lucros ali rápido, certo? Principalmente com poucos segundos, minutos ali Dependendo da sua entrada que você vai fazer O robô ele vai fazer tudo pra você Principalmente um menino aí Eles vão ter aulas de explicativa ali Depois que você adquire você vai receber o seu acesso, o seu login Onde eu vou te ensinar como você vai configurar ali Como você vai receber o sinal E como você vai fazer tudo de maneira corretamente Pra que você possa ser lucrativo nesse mercado, certo? Então veja esse vídeo aqui explicativo aí Que eu vou deixar pra vocês O link onde eu comprei aqui, ó Tá aqui abaixo, certo? Como é que você possa comprar com segurança também, certo? Com o preço promocional aí que eles estão lançando Em breve, acho que se eu não me engano Eles vão aumentar o valor dessa ferramenta E veja o vídeo aí, galera, valeu! Opa, tudo bem? André Vila aqui Olha só, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma operação Pra vocês, tá? Batendo uma meta aí de um pouco mais de mil reais Que é a meta que eu estipulei pra esse vídeo Com o robô AutoBi Que é o robô que a gente vai lançar agora No próximo dia 5, tá? Hoje é dia 2 de janeiro Dia 5 tem o lançamento do nosso robô Pra Ike Option e Kotex, tá? E o plano é vitalício Pra quem tiver lá dentro do grupo VIP Vai pagar uma única vez e ainda vai comprar com desconto, beleza? Então bora lá, vou fazer a operação aqui Vou iniciar Iniciei o robô Aí aqui ele pede pra você colocar o lista de sinais Ou então operar com as estratégias Eu vou operar com a estratégia Verificando a licença Acesso liberado E aí vai Aí Conta real, tá? Aqui no robô tá mostrando Ó 9.857 Mesmo valor que tá aqui na Na Ike E ele vai fazer aí uma operação Eu quero que ele faça uma única operação Né? Se ele perder ele faça um martingale No máximo isso porque eu tô fazendo um valor de entrada bem alto Né? Eu tô fazendo 1.200 reais de entrada O P-Alt tá 87 Eu acho que vai dar uns 1.100 mais ou menos de lucro Se eu ganhar de primeira Se não ganhar de primeira Ele vai fazer o martingale 1 É o que tá programado aqui A programação que eu fiz pra esse robô aqui agora Beleza? Vamos aguardar aí Ele já encontrou uma Uma oportunidade aqui no AudiCard Tá? O mercado tá em OTC Com a estratégia R7 Assim que ele Fizer a entrada Vai aparecer aqui no robô E aqui na Ike Você pode utilizar esse robô aqui Tanto em computadores Como em celulares, tá? O que pegar a internet E poder baixar aí o Telegram Ou então Acessar o Telegram pela internet Vai funcionar Porque esse robô aqui Ele é no Telegram São 17 estratégias que tem nesse robô Mais automatizador de sinais, tá? Vai ser seu pra sempre Você não vai precisar pagar nada Apenas um valor, né? Pagou aquela taxa ali inicial O robô é seu pra sempre Beleza? Vamos aguardar aí Vou acelerar um pouco o vídeo Pra aparecer no momento Em que ele vai fazer a entrada Aqui o robô já fez a primeira entrada Deixa eu só abrir aqui O audio card Beleza? E vamos ver como é que ele vai se comportar Ele fez a entrada pra cima, né? O certo é... Tá certo Ele rompeu aqui O robô fez uma operação Que ele tava programado mesmo Pra fazer Deu certo Vamos só ver o resultado Ele identificou aqui Mas o mercado rompeu Talvez precisa fazer o martigalho 1 Aqui nessa operação Vamos aguardar pra ter certeza Lembrando que você pode fazer a operação Com valores pequenos, tá? Minha banca aqui Ela é um valor alto já E eu consigo fazer operações Com valores maiores Vai perder Ele vai fazer o martingale, tá? Novamente ele vai Meter o put Agora Tá aí Ele não entrou aqui Entrou em outro par Eu acho que ele entrou em outro par aqui, ó É Não, o audio... É Só que ele entrou em binárias Mas tava em binárias também Não sei o que aconteceu Mas tá aí Ele fez o martingale, ó Entrou com o dobro do valor E aí se ele ganhar Ele vai recuperar o que ele perdeu E ter um lucro em cima E vai ser uma vitória bem bonita aí, hein? No gale 1 Geralmente ele ganha de primeira Esse robô aqui De verdade mesmo É um robô muito assertivo Só que a gente tá em OTC Hoje é dia 2 de janeiro E o... O... O mercado tá bagunçado aí Ontem teve posse e tal Todas essas coisas aí O mercado tá louco Mas mesmo assim A gente tá ganhando aí A sua operação E a banca aí vai passar aí Vai chegar acho que uns 11 mil Não 10 mil e 900 Top demais, né? Se você quiser participar Do lançamento desse robô Ali, ó Placar final Apareceu aqui no robô 1 a 0 Tá? Sauda aí o lucro de 1.044 Aqui aparece 2.244 Porque ele fez o martingale Ele recuperou O que ele tinha perdido E teve o lucro Em cima de uma operação Né? Deu pra entender Isso é simples E se você não entender Também não tem problema Porque o robô vai fazer Tudo por você Ele é 100% automatizado Se inscreve no nosso canal Deixa seu like E entra pro grupo Pra você participar Do lançamento E comprar com desconto Esse robô aqui, tá? O acesso vitalício Ele vai ser pra sempre seu Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo